Minha tropa, presi no suporte, no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, olha pra mim, fala meu nome Maciçado, trajado Dia dos namorados, hein meu cacete O prazer é certo, se grama, eu só lamento É que o prazer é certo, se grama, eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada Esco, ma bru, não se agremita agora, dela eu peço pulpo Para levar colocada, vai, vai, estou com açúcar Ela virando o olhinho, eu só macetando Ela pedindo bota, bota, e eu bota Botando, ela virando o olhinho, eu só macetando O prazer é certo, se grama, eu só lamento É que o prazer é certo, se grama, eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Lá na casa da galinha pintadinha No quintal tem um monte de pintinhos Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça, a casa da galinha Po, 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 po Combinado Tem que andar pra frente Tem que andar pro lado Tem que andar pro lado